o pacman eu tô lembrado sim mano e a feisona aí tá da hora em aí sim mano falou para a troca ideia é um salve para o pacman mano ele tem um canal chama pacman survival me reconheceu tiozão é nóis é tiozão é é o é o fruto da motofilmagem é nóis tio é um salve para você pacman da hora fezona tio ficou top hein mano parece que a face dele tava batida eu tinha algumas peças quebrada um salve para você meu querido é nóis tamo junto quem que é que tá dando sinal de luz é o cê uai cê tá de carrão agora hein mano cê tá na máquina hein só nos corre beleza passa lá então mandando um salve para você aqui que eu tô gravando falou é nóis salve é nóis é ricardinho tá de brincadeira tio assustou eu maluco aí tá nóis aí como que é que pode de calda tiozão vamos atravessar na frente dos outros sem dar a seta tio mas cadê a seta aí tiozão tem seta não é tio pode de calda tá grande tiozão vai vai ver só por ricardinho é nóis e cadê tamo junto tá piscando irmão peraí que eu vou ver tá tio então você tá piscando já sabe irmão tá gravando como é que tá beleza rafael primeiro lugar é um prazer te conhecer porque aquele dia não deu pra gente conversar né meu então tá melhor né tem que causar né irmão então tô gravando aqui pelo seguinte inclusive apresentar o seu canal para os meus inscritos tá vou deixar o link aqui na descrição quem quiser se inscrever pode se inscrever no canal do rafael ele anda numa cb650f tem umas edições muito legal andei vendo seus vídeos lá tá e ele tá ajeitando para nós aqui os ingressos do mega saico aí como é que funciona só preencher isso certo rg colocar o whatsapp idade nem que entrar lá no site do mega saga para fazer o cadastro não entendi só tem que levar um comprovante de residência a entendi beleza tem esse aqui é para morador então a sua morador de poço beleza certinho então então vou deixar o link do do rafael aqui na descrição quem quiser se inscrever não é isso aí irmão muito obrigado valeu meu obrigado de coração mesmo viu falou nós encontramos em nove horas lá nós vamos marcar com a galera lá beleza e se você quiser a gente marca tudo junto aí vão ficar de olho no grupo lá que a gente vai postando lá beleza então é isso aí tiozão a rafael do quatro caneco aí ó do canal só se inscrever tá na descrição aí ajeitou para nós os ingressos aí do mega saico velho tiozão valeu é nós tamo junto e vamos lá colar no mega saico aí muito obrigado eu rafael de coração mesmo caramão humilde velho cara anda só que os cara da alta aí da alta cilindrada né ele tem uma cb 650f mas é um cara muito humilde velho eu curto muito isso daí os cara que mesmo que andam com a Cilindrada maior, mas sou humilde Troca ideia com os caras que tem cilindrada menor Beleza? Foi mais um vidinho aí Do Barbeiragem Pós-Dical